Música 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 Eu sou o Mário de Segurança Da Arçula do Amaral Mãe, o que você atende para não criar um mosquito da dentro? Para evitar para tirar as tampinhas, as garrafas, os balanços, os pneus. Oi, eu sou a Manuela, sou do Céu do Céu, sou do Partido do Amaral. Manuela, o que você acha que a gente deve fazer para não criar musquitos da dengue? Para não criar musquitos da dengue? Eu acho que para não criar musquitos da dengue não é jogar lixo na rua, não jogar lixo na escola, falar para o vizinho não jogar lixo na rua também e não deixar a tampinha jogada e não deixar criar musquitos da dengue. Muito obrigada, tchau.